E o retorno da voz, diminui por favor, bota teclado aqui por favor, no retorno, por gentileza. Amigo, ouça agora nesse hino, o que vou dizer, Jesus é o único amigo, quer salvar você. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão, justiça ele fez por mim, me estendeu a mão. Vocês podem cantar o coro pra mim? Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz, feliz, quero estar bem, ser feliz, sente a Jesus. Mais baixo, mais baixo. A mais que você pensa até no mundo, eu também pensei aumentar o baixo, tá? Tristezas e desilusão, foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer, que no Calvário alguém morreu por mim. Eu aceitei, hoje sou feliz, por isso eu canto assim. Como é que eu canto hoje? Sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz, não tô feliz, sou feliz. Sou feliz, queres também ser feliz, sente a Jesus. Sou feliz, queres também ser feliz, sente a Jesus. Me lembro quando um dia em meu ser, sentia transbordar. Problemas e perturbações chegavam em meu lar. Mas lembro quando um dia em meu ser, sentia transbordar. Eu hoje canto hoje em meu ser, sentia transbordar. Eu hoje canto, sou feliz, ele é meu salvador. Faça assim comigo, assim comigo. Sou feliz, a tua mão é uma bandeira de vitória, levante as duas, por favor. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, se queres também ser feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Vou te contar, pastor Paulo, que coral ruim, hein? Vamos tentar outra vez. Aceite a Jesus. Sou feliz. Um momento. Olha, com todo o respeito que eu tenho ao seu povo aqui. Mas se eu não fosse crente, eu diria cruz credo. Eu vou tentar fazer no grave, porque eu canto bem. Quer ver? Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Se queres também ser feliz. Se queres também ser feliz. Aleluia! Aleluia! Numa hora dessas, eu estava.